Tivemos um final de semana tranquilo, onde tivemos só uma ocorrência onde se tratou de uma agressão física envolvendo o casal, ao qual se caracterizou uma Maria da Penha. O senhor, já da idade meio avançada, chegou em casa embriagado, onde começou a discutir com a esposa, deu uns empurrão nela, puxou o braço e num desses puxões de braço ocasionou a quebra da cavícula dela. E aí, de imediato, acho que a vizinha percebendo o ocorrido, acionou a guarnição de serviço, o qual, de pronto atendimento, já deslocou o local ali e constatou realmente o fato, acionou a presença da ambulância ali, qual chegou e conduziu ali para o PA para fazer o atendimento e constatou realmente a quebra da cavícula da senhora. E, mediante isso aí, o suspeito foi conduzido a Delpol, onde foi lavrado o boletim de ocorrência, o qual está sendo lá investigado. É importante a gente destacar essa atitude que esta vizinha teve, sargento, de acionar o trabalho da polícia, serve até de exemplo para a sociedade. Sim, isso é muito importante e ajuda no nosso serviço policial e ajuda também a população, onde tem muitos casos de agressões, principalmente domésticas, que as vítimas ficam com receio de acionar ali a polícia ou procurar algumas medidas, devido a algumas ameaças, aquelas coisas, então fica com receio de fazer a denúncia. E, muitas das vezes, o vizinho acaba presenciando e não liga, né? E aqueles que ligam é louvável porque está ajudando aí uma vítima, o qual está passando por uma agressão. Isso é muito importante. É importante destacar ainda que, nesse tipo de denúncia, também não precisa ser identificado, né, sargento? Sim, não há necessidade de se identificar. A pessoa fica no anonimato, a gente só precisa dos dados do local, né, do fato para a gente estar deslocando e averiguando, né, nada mais que isso e o nome vai ficar totalmente em sigilo.